Fala pessoal, aqui é o Elton e hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, dessa vez eu estou aqui no Free Fire novamente na E-Bomb e dessa vez vai ser aquela nossa saga, aquela nossa série de rumo ao mestre, tem aqui o rumo ao mestre no CS ranqueado e no modo ranqueado normal, enfim, nessa semana eu vou tentar fazer o modo ranqueado no CS, ou pode ser aleatório, posso fazer algum CS, que é mais fácil para mim, e um modo ranqueado, até porque galera, no modo CS eu já estou prata 2, certo? No CS eu já estou prata 2, no modo ranqueado normal eu estou no bronze 1, então tipo literalmente do bronze ao mestre, certo? Nas Thumb eu vou ver se eu coloco do bronze ao mestre, né, tipo eu ponho o bronze e o mestre, ou eu ponho de acordo com a minha patente, né, se tipo no CS eu estou prata 2, eu ponho prata 2 ao mestre, e como no modo ranqueado normal eu estou no bronze, eu ponho do bronze ao mestre, em todas as Thumb vai ser do bronze ao mestre, e em cima vai estar o modo, e o episódio em que nós está a beleza dessa saga, né, enfim, como eu já falei para vocês, não vai ter só essa saga de show de vídeo aqui no canal, né, de Free Fire, né, eu vou fazer, tipo, muitos outros vídeos, né, jogando com algumas skins raras que eu tenho, né, aí vai lançar passe de batalha, eu vou lá e gravo, algum evento, eu gravo, comprei gift card, eu gravo, é, deixa eu ver aqui, vou mostrar minha conta, né, para vocês, que nem eu falei já, né, porque é a primeira vez que eu estou gravando Free Fire aqui no canal, nesse, né, no caso, então vocês não conhecem minha conta aqui, então vou tentar gravar um vídeo para vocês, tá, e quem estiver assistindo aqui, comenta embaixo, se vocês querem um vídeo longo, tá, porque minha conta é rara, podemos dizer, né, e ele é, bem, tem bastante coisa para mostrar, então, tipo, pode demorar em cerca de uns 30, 40 minutos, certo, para eu terminar esse vídeo, então, tipo, se eu for dividir, vai dar uns 4 vídeos, dependendo, aí, daí, se for um grandão, vai dar uns 40, uma hora de vídeo, mais ou menos, tá, mais ou menos, enfim, é, olha que minha conta não é tão rara assim, né, não tem muita coisa, mesmo tendo vários eventos aí, tendo coisa grátis, ouro royale, né, mas não tem muita coisa rara, tem, sim, né, bastante coisa rara, até porque eu comprei alguns passos de batalha, já comprei skin de evento, comprei bastante coisa já, mas não é tão rara assim, né, mas tem muita coisa aqui na minha conta, então, se eu for mostrar ela para vocês, ou vai dar um vídeo muito longo, ou se eu for dividir em partes, vai dar, tipo, umas 6 partes, brincando, tá, enfim, vocês que escolhem, eu prefiro dividir por partes, que é até mais fácil para mim, né, que, como eu tô precisando de vídeo, né, eu preciso upar bastante vídeo para a noite, para a tarde, então, seria mais fácil eu dividir em partes, tá, do que fazer um inteiro, assim, né, grandão, enfim, vamos lá, então, continuar aqui, já recarreguei, galera, muitos diamantes nessa conta, eu acho que eu já gastei mais de 500 reais nessa conta, brincando, tá, brincando, 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 já gastei mais de 500 reais nessa conta, beleza, então, assim, eu troquei de e-mail umas duas vezes, certo, e esse aqui tá no meu e-mail antigo, então, assim, eu posso trocar de e-mail de acordo com o meu e-mail atual, mas, assim, eu vou perder muita coisa rara que eu tenho nessa conta que não vai voltar nunca mais, tá, então, de jeito nenhum que eu quero perder essa conta, de jeito nenhum, não quero perder essa conta, enfim, quando eu gravar o vídeo mostrando minha conta para vocês, eu acho que vocês vão pirar de tanta coisa que tem, sério mesmo, enfim, vamos continuando aqui, estamos perdendo, né, de 2 a 0, mas vamos tentar levar, né, ainda tem como recuperar, vamos ver, né, uma partida, galera, em vídeo, tá levando em cerca de 10 minutos, ou seja, o normal aqui do canal é gravar vídeo de 10 minutos, mais ou menos, né, e, tipo, aqui, 10 minutos é uma partida, né, então, tipo, já é um vídeo, jogando uma partida, então, vamos prosseguir, né, vamos prosseguir aqui, aqui, ok, tô aqui, tô esperando ver se eu vejo alguém, tá, 2 a 0, ó, tem um ali, que ele foi pra lá, ó, lá, então, ó lá, ó, ele ali, toma, beleza, não consegui dar capa nele, mas eu tô aqui, ó, ó, deu bastante tiro, Beleza, não tem ninguém vindo ali, vou vir por aqui, caso eles venham, né, por aqui também, enfim, jogaram granada, ó, ó, não, Droga, véi de céu, enfim, galera, eu não gravei ainda modo ranqueado normal, e se o CS ranqueado já tá dando 10 minutos, tipo, uma rodada, imagina o modo ranqueado, né, não, eu acho que vai dar em cerca de 20, 30 minutos, dependendo da partida, né, eu acho que é bastante coisa, né, bastante coisa mesmo, enfim, vamos lá, então, prosseguir, espero que vocês gostem, né, de vídeos longos, que eu acho que no modo ranqueado vai se ter em cerca de 20 minutos, só que esse não vai ter como eu dividir, tipo, parte 1, parte 2, não vai ter como, né, porque é uma partida, né, completa, enfim, eu, mano, eu descobri o segredo, eu não tinha mexido no, no, na sensibilidade, galera, porque também eu não mexi, né, porque eu iniciei minha conta agora, né, então eu não mexi na sensibilidade, só melhorei o HUD, né, pra mim poder jogar melhor, e não mexi na sensibilidade, eu mexi ali, eu dei um capa já ali no, no cara, né, só que eu acho que a olhadinha eu vou deixar um de 50, que não precisa tá, né, muito tão alto assim, né, eu só coloquei no 100, no desespero ali, né, enfim, 3 a 0, acho que nós vai perder, porque só tem um cara ainda com pouca vida, ó, perdemos, ai, ai, galera do céu, droga, viu, perdemos, infelizmente, né, enfim, vamos tentar, né, continuar, né, e sem perder as estrelas, tentar chegar no mestre logo, pelo menos tentar chegar em platina, né, platina, tipo, platina 3, no mínimo, é o que eu quero chegar, né, porque não é preciso que eu não consiga chegar nisso, em platina 3, no mínimo, ai, depois platina 4, mestre, e desafiante, pensou? você tá doido, enfim, terminamos a partida, tem algumas recompensas aqui pra nós coletar, né, mas é isso, né, tem algumas coisas aqui pra nós ver, deixa eu ver isso aqui, deixa eu coletar, não sei pra que que serve, né, né, mas tá bom, aqui a arma também tá brilhando, enfim, só isso aqui, mas galera, esse foi o vídeo, tá, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal, eu falei, fui, tchau!